Olá, pessoal! Tudo bem com vocês aí do outro lado? Eu tava doida pra vir contar pra vocês que a minha nova conta de luz chegou, né, desse mês de setembro. E, gente, tô mega feliz porque a nossa última conta, ela tinha dado R$400,91. Nessa nova conta, nós iremos pagar R$291,84. Nos últimos dias, nós fizemos vários testes aqui em casa, né, tipo, melhor horário de ligar a lave-seca, melhor horário pra se tomar um banho, qual o tempo que a gente deve, né, que a gente gasta aí pra poder tomar um banho, que seja um banho legal e que a gente não fique ali tanto tempo. A respeito também das lâmpadas, certos horários a gente desenrosca, né, algumas lâmpadas que não tem necessidade de ficar tanta lâmpada acesa. Vou dar um exemplo pra vocês. Aqui em casa, a gente gosta muito de sentar na cozinha e ficar ali conversando. Às vezes, a gente não precisa ficar ali conversando com quatro lâmpadas enroscadas. A gente pode desenroscar duas e com duas fica claro também. Então, foram feitos alguns testezinhos aqui em casa. Nossa conta de luz caiu. E agora é só levar, né, aquilo que foi positivo aí dos nossos testes adiante, que no próximo mês eu ainda vou mostrar pra vocês que a nossa conta ainda vai cair mais um pouquinho. R$110 já foi uma economia muito boa, porque é a metade do que eu gasto no mercado da semana. Então, foi uma economia muito boa. Vou pegar aqui agora a minha sobrecoxa, que eu vou fazer ela na mostarda. Igual aquele dia eu fiz a fraldinha na mostarda, hoje eu vou fazer com a sobrecoxa, pra ver também se fica bom. Então, nós vamos fazer juntas. Estou aqui então com a minha sobrecoxa, dessa vez eu tirei a pele dela. E vou acrescentar aqui o nosso temperinho caseiro, que tem até pedacinho, ó, de cebola roxa. Uma colher generosa de semente de mostarda. Eu tô usando essa mostarda aqui, mas se você não tiver, você pode usar só essa daqui também, que ela também serve. Ou mostarda que você tiver na sua casa. Aqui agora eu vou acrescentar mais um pouquinho dessa aqui, em torno de uma colher de sopa. Vou acrescentar aqui também o sal. Um limão. Só tem que tomar cuidado pra não cair a semente, senão o nosso frango amarga. E agora a gente vai acrescentar aqui uma pimentinha. Essa pimenta aqui não é aquela pimenta preta. Eu tenho aqui no meu pimenteiro dessa vez, pimenta branca e pimenta rosa. Ah, e eu não vou esquecer de adicionar aqui uma outra pimentinha, que é tipo uma geleinha de pimenta. Olha, ela só tá até na metade. Essa pimentinha é muito boa, essa geleia, na verdade, né? Pra poder usar aqui no frango. Eu amei a última vez que eu usei, então vou aproveitar pra usar ela aqui também. Agora a gente mistura todos os nossos temperinhos aqui, virando o nosso franguinho, pra poder pegar bastante tempero do outro lado. Eu não vou acrescentar óleo aqui, porque como o nosso frango, essa parte do frango, né, sobrecoxa, já libera uma gordura, eu vou deixar a própria gordura dela dar aquela suculência no nosso frango. Agora eu vou pegar aqui a nossa travessa, vou levar aqui pro forno. Ah, outro dia me perguntaram, tá, onde que é essa travessa aqui? Ela é lá da loja Avan, tá? Ela pode ir na lava-louça, pode ir no forno, no micro-ondas. Gostei muito dela. E vou trazer aqui pro nosso forno, que já está pré-aquecido a 230 graus. E não precisa cobrir com papel nenhum, tá bom? Mas a gente tem que ficar avaliando, ainda mais que eu tirei a pele, que a hora que for dando aquele caldo, a gente vai jogando assim pra cima. Gente, isso aqui vai ficar divino. Vou fazer aqui um arroz, pra poder acompanhar esse frango. Hoje eu tô fazendo também tudo fresquinho, arroz, feijão. Vou fazer uma salada ali com uma manga que tá aqui docinha. Eu não comentei com vocês, não, mas a gente ainda tá na bandeira vermelha, tá? Da ponta de energia. Tem um site que a gente entra ali, eu vou deixar ele aqui embaixo no link, pra você poder ter acesso. Lá eles informam, tipo, em qual bandeira que a gente tá, dá dicas de economia. Eu antes de começar essa economia aqui em casa, eu entrei lá e vi tudo aquilo que eu poderia usar aqui em casa. E pelo que eu e o Victor estávamos conversando, ainda dá pra poder cair mais a energia. Muita gente comentou, né, Gi, é por conta da sua lave seca. Gente, eu comprei a lave seca, a parte de secar, pra emergência, igual umas seis vezes, desde quando eu tenho ela, mais ou menos um ano, que eu precisei secar roupa nela. Então, se eu comprei essa parte da seca, justamente pra emergência. Mas fora isso, eu seco roupa aqui atrás no varal de chão. Quando é uma roupa de cama, eu levo aqui pra frente da casa, ou coloco ali na minha sogra. Então, assim, dificilmente eu uso aquela parte da seca ali. Já a lave a louça, eu uso ela mais no final de semana. Panela elétrica, eu continuo usando. Só que de vez em quando, tipo, hoje, por exemplo, é pedido eu limpar o fogão. Então, aí eu já não uso a panela elétrica, eu uso essa outra panela comum aqui mesmo. Eu sempre deixo pra usar a panela elétrica quando o meu fogão tá limpinho, que eu vou usar só o forno. Igual hoje, por exemplo, se o meu fogão tivesse limpinho, eu não iria usar essa panela convencional, né, porque ela suja aqui tudo. O segredo tá no chuveiro, né, se você fica muito tempo no banho. E os horários que você, por exemplo, vai lavar uma roupa. Teve dias que eu colocava roupa pra poder bater, 10 horas da noite. Fechava a porta da minha lavanderia pra não gerar barulho. E uma hora depois, tipo, 11 horas da noite, eu tava colocando roupa no varal. Aí tinha dia que eu fazia isso, 5 horas da manhã, que é o horário que eu levanto pra poder levar a vida pra escola. Então, eu fui verificando horários. Ah, e todos os dias também o Vitor ia ali no relógio, né, verificava marcação, negócio ali de quilô-horas, alguma coisa assim que eu não tava. Então, nós fomos mudando horários, vendo aquilo que seria legal. E assim, eu não deixei de usar os meus elétrons, nada do que eu já estava acostumada a usar. Eu tinha um pimentão ali congelado e sempre, quando ele fica ali um tempinho, eu gosto de fazer vinagrete pra poder fazer girar as coisinhas da minha geladeira. Aí eu piquei ali um tomatinho cereja, uma cebola roxa, uma cebola branca, e vou misturar aqui o meu pimentão pra poder fazer aí um vinagrete. Aí eu vou colocar aqui vinagre balsâmico. Ui, meu Deus, caiu muito, gente! A tampinha agarrou aqui. Não vi, agora vai ficar, porque não tem nem como tirar. Então, eu coloquei aqui vinagre balsâmico. Gosto muito de fazer com vinagre balsâmico ao invés de vinagre. Não é por questões nutricionais, não, tá? É por questão de paladar. Aí eu vou acrescentar um pouquinho de pimentinha, um pouquinho de azeite. E uma pitadinha de sal. Agora a gente mistura todos os ingredientes aqui. Esse vinagrete aqui é bom pra gente poder comer até com pastel. Já viu aquele pastel de feira, aquele que a gente lembra da infância? Pegar um pouquinho desse molho aqui, gente, jogar por cima. Olha aqui, eu chego a babar, me lembra muito a infância. Aqui na minha cidade tem um pastel muito famoso, que eu conheci ele só depois de velha, que é o mexicana. Mexicana, né, amor? É. E, nossa, é um dos melhores pastéis que tem aqui na cidade. Agora eu vou provar, né? Muito bom. A outra chegou da escola. Estou virando aqui o nosso frango, pra ele poder cozinhar também um pouquinho, né, do outro lado, onde tá esse caldinho aqui maravilhoso. Tô pensando já num risoto com esse caldo aqui. Tchau. 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 Vou lavar uma roupa clara aqui agora Porque daqui a pouco eu vou fazer a limpeza interna da máquina, né? Que tem que ser feita antes que ela apite Então eu já criei até assim uma rotina de a cada 10 lavagens Eu fazer essa limpeza dela Eu vou aproveitar que tá cedo, porque mais tarde a ponta de luz vai lá em cima, né? Então já vou fazer isso agora de uma vez Olha como tá suja aqui em cima, hoje eu vou dar uma limpezinha boa nela Só que eu vou lavar a roupa nela primeiro Vou colocar aqui, ó E agora, gente, no verão, no verão não, né? Não chegou o verão ainda Agora quando tá quente assim, eu não centrifugo no 1400 Eu centrifugo no 800, porque assim puxa menos energia também Lavo na temperatura só quando tem necessidade Quando a roupa tá suja, né? Roupa clara Igual hoje, por exemplo, é roupa clara Eu vou lavar a 40 graus, 1 hora 15 minutos e pronto Você é como um círculo que flui ao redor me Me mantendo segura e segura E quando eu fallo, você me tira uma ropa para mim Você me abençoe todo dia Eu estava caindo com uma ilusão Como um espelho com o braço de espelho Você me abençoe todo dia Você me abençoe todo dia Você me abençoe todo dia Tchau Dei uma limpezinha aqui na minha lavanderia Ontem eu joguei uma aguinha aqui nas plantas Então hoje foi só tirar uma poeirinha Colocar algumas coisinhas no lugar Limpei também o filtro Que é essa parte de baixo aqui da máquina Só que agora já são 7 horas da noite Aí eu não vou fazer aquela limpeza interna dela não Porque agora a energia é mais cara Quando for umas 10 horas da manhã pela manhã Eu faço a limpeza dela Aproveitei também pra poder passar um paninho aqui no chão E por aqui tá tudo ok Tá fazendo o que aí? Nada Nada Mamãe, tá o pó Porque eu fui fazer a minha caminhada Quando é muito tarde assim, pessoal Eu faço aqui no meu bairro mesmo Eu fico dando volta no quarteirão Tem uma parte de cima assim que é morro Então eu subo o morro, desço o morro Subo o morro de novo e faço apenas 30 minutos Porque aí já fica tarde, né? Ai, tô precisando tomar um copo d'água e tomar um banho Ainda não conseguiu dormir, não? Eu preciso criar o clima na minha cabeça O quê? Eu preciso criar o clima na minha cabeça Criar o quê? Nada Tá acordada até agora Olha lá, já são nove horas É, apaga a luz Porque assim você consegue dormir Lá veio uma loucinha aqui do jantar Só eu que quis jantar Ninguém quis jantar E agora já são nove e quatro da noite Vou pedir você pra poder avaliar o vídeo Porque agora sim eu vou descansar Gente, eu subi tanto morro aqui No meu bairro que eu tô com as pernas Como se eu tivesse feito musculação Vou agradecer você por ter passado mais um dia aqui comigo Beijo, fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau